Faça parte da nossa equipe em expansão. A Marvel está realizando um processo seletivo em diversas cidades nas seguintes datas. Em Itajaí, Santa Catarina, no dia 5 de março. Em Joinville, Santa Catarina, no dia 6 de março. Em Curitiba, Paraná, no dia 7 de março. Em Cascavel, Paraná, no dia 13 de março. Em Araraquara, São Paulo, no dia 19 de março. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 20 de março. Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, no dia 26 de março. E em São Borja, Rio Grande do Sul, no dia 27 de março. Informações importantes. Horário. As sessões começam às 8 horas da manhã, no Seste Senat Local. Nota especial para São Borja, Rio Grande do Sul. O recrutamento será realizado diretamente na filial da Marvel, para Chapecó, em Santa Catarina, e Jundiaí, em São Paulo. Os candidatos podem se aplicar diretamente na empresa, em qualquer dia. A Marvel tem orgulho de ser uma empregadora inclusiva, e este processo seletivo também está aberto para pessoas com deficiência. Não perca a oportunidade de fazer parte de uma líder do setor de transporte e logística. Marquem seu calendário e venha dirigir o sucesso conosco. Marquem seu calendário e venha dirigir o sucesso conosco. Marquem seu calendário e venha dirigir o sucesso conosco.